Olá, moças e rapazes, meninos e meninas, ladrões e bandidos e assaltantes de aluguel, como é que cês estão, meus queridões? Cês tão bons demais? Então só tá trazendo pra vocês aqui um jogo que... Ah, cara, eu não posso falar nesse jogo rápido, porque sempre vai ter um adolescente, é gotinha, que vai falar assim, aham, você falou, peidou, ah, ele peidou. Então, o nome do jogo aqui, meus queridos, é Pei-dei-dois, ou seja, o dia do pagamento 2. Esse jogo aqui, meus queridos, é um jogo de primeira pessoa, no formato estratégia, sendo que você ocupa a função de nada mais, nada menos do que um assaltante de joalheria, de banco e até mesmo de concessionárias, meus queridos. Nesse jogo, vocês, junto com o squad de amigos, tem como objetivo fazer aí a limpa, a limpeza de lojas e utensílios de valor para a sua equipe, você é um bandidão, meus queridões. Nesse jogo à casa de papel, o seu objetivo, né, é furtar e fazer um assalto alvoroço aí nos estabelecimentos comerciais e, cara, a cada nível que passa, a dificuldade aumenta, porque tem joalherias que tem sensores de metal logo no início. Então, se você já der mole, a polícia está na sua cola, fi, e aqui, se você der mole, fi, é tiro e queda. Se você tomar dois tiros no pé da orelha, você já falece. O jogo aí, muito com a temática cooperativa, ele não tem um foco aí de FPS tremendo, como a gente vê em Call of Duty e jogos da vida aí, que são objetivos, né, matar os outros. Aqui, você tem que ser frio e calculista e evitar ao máximo o confronto com a polícia, porque, cara, se você confrontar com a polícia, a tendência de morte é enorme. O jogo aí para a plataforma de Playstation, Playstation 4, Xbox One e também para a plataforma de PC é um jogaço aí para quem gosta de estratégia, ao mesmo tempo aquele FPSzinho básico. E para você que assistiu na casa de papel... Maratronou... Maratronou é ótimo. Você maratonou aquela casa de papel todinha, esse jogo aí para você aí ficar cabuloso e fritando nessa temática de assaltos. E se você quer conferir esse jogo maravilhoso aí online, cara, eu peço urgentemente para você verificar aqui nas nossas redes sociais, porque aqui no Workstation Games está aqui na descrição desse vídeo informações necessárias para você curtir este mundo totalmente alucinado junto com os seus colegas em um ambiente online. Fechou, meus queridos? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, casseta um like aí para nós, porque tem que roubar aqui aquele engradado de diamantes. E se você não é inscrito no Workstation Games, pega aquela van lá que está dando mole, porque aqui, meus queridos, aqui a gente furta inscrito dos outros para poder coletar nessa família gigante que é o Workstation Games. Fechou? Beijo e liga, até os olhos e liga. Vamos rápido, porque aqui a polícia está chegando, viu? Junta aí no saco aí, ó. Fui, 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 fui. Tchau, 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 tchau.